What does perfect even mean? Is there even such a thing? Oh, oh, oh Can we switch up all the rules? And imagine a utopia Is begging me to get the hell out of my head I'm gonna live inside the upside down Bom galera, pra quem não sabe, eu sou o Lucas Volta aqui pra começar mais um vídeo E gente, no vídeo de hoje Eu tenho uma proposta muito boa pra Vitória Se ela aceitar e se ela acertar Ela vai sair bem Só depende dela E por que eu tô fazendo isso? Pra quem não sabe, eu vou dar um spoiler agora O celular dela pifou Vai sair no próximo vídeo contando tudo Não vamos falar nada agora sobre isso Mas enfim, o celular dela pifou Ela está muito triste, tá pra baixo de verdade Então a única coisa pra animar ela Eu acho que é isso Porque aí com isso ela vai ter como fazer Algumas coisas que agradem ela de outra forma Eu vou explicar pra vocês Mas antes vamos ver se ela vai aceitar E aí meu, já tá comendo aí mano Já tá comendo Tô com fome Tá com fome né, tá com fome Mas e aí amor Não fica assim de verdade mesmo E hoje eu tenho uma proposta pra você Que é o seguinte Eu vou fazer um verdadeiro ou falso sobre mim Coisas que na minha cabeça eu ainda não te contei Ou que eu te contei já Só que faz muito tempo que você não lembra E você vai ter que dizer se é verdadeiro ou falso Eu vou ser muito sincero, sabe disso? Eu não vou roubar Se for verdadeiro e você falar É verdade isso Eu vou falar é Ou seja, você acertou E a cada resposta certa Você vai ganhar 5 reais E eu vou fazer várias perguntas Não vai ser uma, duas, três, só quatro Não, vai ser umas dez, quinze perguntas Você vai fazer perguntas Isso Eu vou falar tal coisa sobre mim E vou falar é verdadeiro ou falso isso Aí você vai ter que falar verdadeiro ou falso Entendeu? Fechou? Você topa? Cada acerto seu 5 reais Fechou Fechou então E gente, o porquê também que eu tô fazendo isso Fora ajudar a Vitória Ela vai ganhar uma graninha Ela pode fazer alguma coisa com essa grana Eu também tenho a oportunidade de falar um pouco mais de mim pra vocês Talvez coisas que vocês nem sabem Talvez não Coisas que vocês nem sabem Então vai ser coisa rápida Mas pelo menos vocês vão me conhecer um pouquinho mais, né? Então ela aceitou Agora a gente vai comer aqui E já já a gente vai pra esse desafio Belezinha? Então vai, come muito aí, Leoa Bom, gente Já comemos E agora é a hora de saber se a Vitória me conhece mesmo Ou se ela vai ter sorte Se ela vai ter sorte Porque a intenção é falar coisas que ela não sabe ainda Ou que eu já falei muito tempo e ela esqueceu E ela esquece Se eu falar hoje Capaz, daqui de um mês eu esqueci Certeza, que daqui a um mês você esquece Amor, você tem a amnésia das bravas, mano Das bravas Então vamos lá A primeira que eu quero perguntar pra ela Eu já fui preso Mesmo que foi breve Por algum tempinho Alguns minutos Alguns segundos Mas eu já fui detido Verdadeiro ou falso? É falso Você ficou comigo? Preso? Enfim, gente Já errou a primeira Sim Eu já fiquei um breve momento Vamos dizer que detido E sim Foi detido sim Porque foi com polícia A polícia me parou A polícia me pegou E falou que eu não ia sair dali tão cedo Eu já até contei essa história pra você, meu amor Do dia da briga do shopping Gente, é o seguinte Vou contar muito rápido É verdade, é verdade Tava tendo maior briga no shopping Maior pancadaria E os amigos meus estavam no meio Eu não briguei Eu só fui lá pra tentar atirar um outro Só que puxava um e ia o outro Puxava outro e ia mais outro E ficava nisso Até que uma hora eu senti alguém puxando minha mochila nas costas E me carregando Aí eu olhei pra trás Era um policial Não, minto No começo foi o segurança do shopping Aí eu Moço, eu tô tentando tirar meus amigos Não, você que tá arrumando a briga aqui Não sei o que Eu fiquei besta Beleza Ele me levou pro estacionamento e tal E chamou a polícia A polícia não é essas militarzinhas não, mano Foi a Eu não sei se é civil ou federal Aquelas que tem distintivo aqui assim É um negocinho assim, ó É um desses dois assim, meu Eu fiquei detido por um breve momento Os caras me revistou inteiro Revistou minha mochila inteira Fez interrogatório sobre mim Sobre quem tava comigo Se o Aí chegou meu primo falando que era meu primo Já pegou meu primo também A gente sim Ficou detido No estacionamento Acho que uns 15 minutos Vocês têm noção Mas preso, preso Você não foi Não, eu falei Detido, preso Por um breve momento Eu falei Deixei claro E pra ter noção Eles tirou até foto de mim E disse Se eu pegar vocês aqui de novo Vocês vai preso Ou seja Eles deteram a gente E deram uma chance Então Acabou sendo preso E vocês deixam nos comentários Gente Se vocês acham que isso foi Ou não foi Então É verdadeiro Sim, sim É igual você Quando eu zoei lá Que você foi presa Você não foi presa, presa Mas você ficou detida Por um breve momento E assinou Então Então conta Conta, conta Sei lá Eu acho que não Mas deixa aí no comentário Deixa nos comentários Então vamos pra próxima Essa A gente já comentou Eu já comentei com você Minha mãe Minha avó Já comentamos Faz um tempinho E não comentamos tantas vezes Então Vamos ver se você vai lembrar Eu tenho famílias Fora do Brasil Ou de São Paulo Enfim Longe daqui Família não Parente Parente Verdadeiro ou falso Eu tenho ou não? Verdadeiro Verdadeiro Só isso? É Verdadeiro É Você chutou, né? Não Então, amor Sinto muito me informar Que você errou Eu errei Acertou Eu errei Vocês viveram Então ela chutou Eu errei Não Eu errei E falava Ué, e seu tio Mas você lembra? Não Tem seu tio Falei fora de São Paulo Então você chutou Falei ser muito cagada Falei fora do Brasil Ou de São Paulo Meu tio não mora fora de São Paulo Ah, tem os parentes da sua avó Isso Ah, e que moram aonde? Sei lá Sertão Em Minas Sim Em Minas Em Minas Boa, aí viu Ela lembrou Sim, eu tenho família fora de São Paulo Moram em Minas Família não Parente Porque é diferente, viu? Tenho parente fora de São Paulo sim E a Vitória acertou Não foi cagada E ela Eu ainda acho que foi Porque você pensou no meu tio Não Porque eu pensei no seu tio E também pensei em Minas Por causa da sua avó Ok, então Mesmo assim, amor Você acertou Então tá aqui, ó Cinco já é seu Cinco já é seu Vai ter mais perguntinhas aí Vamos ver se você vai acertar Vamos lá Vamos lá, então Agora, gente Vamos para a próxima Verdadeiro ou falso sobre mim? Eu já apareci em vídeo de um youtuber famoso E, cara, ele é muito famoso hoje em dia Verdadeiro ou falso? Verdadeiro Só verdadeiro Você só chuta? Não, não chutei É verdadeiro É que eu não lembro o nome dele Mas você já mostrou Foi até quando você tava jogando lá Não sei aonde de jogos Jogos lá E você apareceu no fundo do vídeo É verdade Na verdade, eu apareci no vídeo Só que não naquele que eu mostrei Porque aquele foi dividido em três partes Mas eu apareci Aquilo foi só uma cena Mas sim, gente Eu já apareci em vídeo de youtuber famoso Na época ele era só famoso Ele era só famoso Hoje ele é muito famoso Que muitos vão conhecer É o Muca Muriçoca Muca Muriçoca Verdade Já apareci, gente Muito tempo atrás Em um vídeo dele Eu tava num campeonato de point blank Pra quem não sabe É um jogo de tiro E ele tava lá Gravando tudo Fazendo a cobertura do evento E eu apareci Ele veio Me entrevistou E tudo mais É que aquele vídeo lá Amor Só mostra a minha cenazinha Mas sério Ele me entrevistou Então você ganhou Mas você fez parte de vídeo Eu aceitei Então Toma aí Mais cinco E aí na sua conta Mais cinco Dez Dá pra comprar muitas coisas Muitos chocolates Ou não Ou não Posso juntar Comprar meu celular Agora gente A próxima pergunta Eu já fiquei Cara a cara Com o Rottweiler Maior Do que eu Literalmente Maior do que eu Verdadeiro ou falso? Maior que você? Sim Falso Então sinto muito me informar Mas você Errou Ah, errou Sim Eu já fiquei Cara a cara Com o Rottweiler Maior do que eu Não tem falso? Só tem verdade? Eu vou falar tudo verdade Então Você falou as verdades Ué Então Você falou as verdades E você acertou E agora? Então Só tem verdade? Verdade? Não sei Eu não sei Não sei A verdade tem Você aceita Você errou agora E sim Eu já fiquei O Rottweiler Que tinha na casa Do meu tio Que você falou Na pergunta Passada Que ele mora longe Pergunta pra qualquer um O nome dela Até Falcão Gente A casinha dele Pegava Vocês já viram Minha sala aqui Pegava essa sala inteira A casinha do cachorro Ele em pé Ficava muito maior que eu Muito maior que eu mesmo Pode perguntar pro Robert Pro Renatinho Irmão dele Pergunta pra quem você quiser Eu já fiquei Cara a cara Como? Uma vez Na jaula dele Mas não lá dentro Tipo A jaula e ele Aqui assim Sabe? Ficou assim E outra ele solto Porque ele se escapou Ele conseguiu escapar E entrou dentro Da casa Dentou dentro da casa Sorte Que tinha Muitos pães Num momento ali na mesa E ele comeu tudo Era pão fresco O Renatinho O irmão do Roberto Tinha acabado de comprar Deixou lá uns 20 pães Ele comeu tudo Pra você ter noção Os 20 Lá? Lá na casa Lá na casa Do meu tio O que eles estavam fazendo lá? Porque a gente passava as férias lá Entendeu? Enfim gente Então sim Eu já fiquei cara a cara Com o Hot Viner Maior do que eu Mais uma então Meu amor Mais uma Eu já beijei Alguém do mesmo sexo Verdadeiro ou falso? Falso Falso Acertou Nunca nem seriam Você beija uma bochecha Mas não conta Mas nem seriam Eu já cheguei a dar Em alguém do mesmo sexo No caso homem Não Nunca fiz isso Então acertou Só que agora é o seguinte Gente Não tem mais trocado De 5 em 5 Então o que eu vou fazer? Você tem 10 Aí você ganha mais 5 Ou seja Tem 15 na conta Quando você ganhar Os 20 Você me dá esse Eu te dou a nota de 20 Entendeu? Tipo você vai ficar com os 20 Sacou? Então daqui Você tem 15 na conta E vamos lá Vamos pra próxima Que agora o negócio Vai começar a ficar Um pouquinho mais rápido Gente Eu já quebrei Algum videogame Do meu pai Deixando ele cair Verdadeiro ou falso? Verdadeiro Falso Nunca fiz isso Eu sou muito Muito cuidadoso Com qualquer coisa Que seja minha Ainda mais Que seja dos outros Ainda mais se você não tiver Condições de pagar Eu já quebrei Os dois braços Caindo da escada Verdadeiro Não Falou verdadeiro Eu Vocês viram gente Eu já quebrei Os dois braços Caindo de uma escada Verdadeiro ou falso? Ela falou verdadeiro Ela falou Ela nem esperou gente É essa A pressa da Vitória Que atrapalha ela Ela não esperou É verdade Eu já quebrei os dois braços Porém O que eu falei é falso Porque não foi da escada Foi de um caminhão Então você perdeu Cinco reais aí Pela sua pressa Não Sim Não Gente Não tinha isso Não Como não Eu vou falar Não Mas eu não falei regra nenhuma Eu só vou falar Algo sobre mim Você tem que falar Verdadeiro ou falso Se você esperasse eu falar Você ia falar É falso isso Você já quebrou o braço Mas não caindo nas caras Então você perdeu Cinco reais Então vamos lá Eu já fui roubado Já roubaram o meu celular Verdadeiro ou falso? Falso Verdadeiro Eu já falei que roubaram o meu celular Eu já te mostrei até o lugar Mano Mentira Falso Falava a palavra Para o seu namorado Eu te mostrei o lugar Eu falei que foi lá Aperta onde você também foi roubada Você falou que o cara viu na sorrateira Eu falei Nossa eu também ia ser roubada um pouquinho Mas pra cima Eu te mostrei o lugar Te contei a história Falso Meu Deus É falso É verdade gente Eu já fui roubado assim Já me roubaram o celular Ó Já tentaram me roubar duas vezes Uma conseguiram Outra não Foi aqui na frente de casa Fora isso gente Nunca Graças a Deus E meu Deus é maravilhoso Porque oportunidade já não faltou não Do povo roubar por aí Mas É verdade amor Pô mano Presta atenção aí no negócio Meu Eu já fiquei internado No hospital Por um mês Verdadeiro ou falso? Verdadeiro Ah Acertou Você chutou essa né? Não Então foi por que que eu fiquei internado Você pegou Acho que é pneumonia É Ah ela sabe mesmo Então você tinha 15 Agora é 20 Não Não tinha 15 Eu tenho 10 Ai gente Meu Deus do céu Gente Vocês viram que eu falei pra ela Ela tinha acertado 1 Mas eu não tinha uma nota de 5 Eu falei Você tem 15 na conta 10 aqui eu não tenho 5 Ah Mas você não falou que eu perdi 5? Você perdeu 5 amor Porque você não ganhou O que você ganhou já é seu Não que você Ah tá Tem cara pra te pegar de volta Olha se eu quiser se roubar gente Tá aqui de volta Tá Fica na pega de volta Você já tem 20 aí na sua conta Eu nunca repeti de ano na escola Verdadeiro ou falso? Verdadeiro Verdadeiro? Eu nunca repeti? É verdade Você é verdade Ah Eu Calma aí Não Calma aí nada Não Você falou nunca? Você falou nunca? É E falei muito claro Eu nunca repeti de ano na escola Eu vou ser verdadeiro É fácil Gente Perdeu a 5 Não contou Não 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 conta Dá uma pré Dá uma Errou 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 Sai fora Sai fora Vai Vamos lá Próxima pergunta Eu nunca Eu nunca Eu nunca tive outro animal de estimação a não ser cachorro Verdadeiro ou falso? Falso Falso por quê? Eu já tive outros? Já Já mesmo Quais? Hamster Hamster Sim gente Eu já tive hamster de estimação E vários 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 Eu tenho até traumas de hoje em dia Porque todos Vamos para o próximo Vamos para o próximo aí Que ela já ganhou mais 5 reais Ah pera aí Olha se eu Se eu não sou justo aí Não Dá aqui meu Vitória Vitória De volta Se não acabou a brincadeira Você não vai ter mais Pronto É Você quer roubar meu Presta atenção aí Presta atenção Eu vou ter 30 Vai ter 30 Vamos ver então se vai ter 30 Eu já trabalhei de pedreiro Verdadeiro ou falso? Você já trabalhou de pedreiro? É Eu já trabalhei de pedreiro É uma afirmação Você acha que eu estou afirmando certo Ou mentindo? Verdade Falso Nunca trabalhei de pedreiro Pedreiro Ajudante de pedreiro Nada Gente não é um serviço Vergonhoso não Eu só nunca trabalhei disso mesmo Eu já roubei Dinheiro Da carteira da minha mãe Da bolsa Ou sei lá Peguei escondido Verdadeiro ou falso? Verdadeiro Falso Verdadeiro Falso Você já roubou as moedinhas Falso Sabe por que gente? Eu disse na pergunta Escondido E não Mesmo que ela não está aqui Eu aviso Ou seja Não foi escondido Eu deixei ela muito clara Mãe Peguei tal coisa Então Você não estava reclamando? Eu estava facilitando para você Você Só tem verdade? Só é verdadeiro? Você não está falando aí Que coisa séria? E aí? Eu só tive Dois narguilhas Na minha vida inteira Verdadeiro ou falso? Você já Eu já tive Dois narguilhas Eu só tive Dois narguilhas Na minha vida inteira Verdadeiro ou falso? Falso Por quê? Porque você já teve mais Gente, é verdade É falso Isso eu já tive Muito mais Narguilhas Na minha vida Mais que dois Três, quatro Já perdi as contas De tantos narguilhas Que eu já tive Então Você ganhou Mais cinquinha Aí sim Aí sim Eu estou gostando Eu prefiro Gatos Do que cachorro Verdadeiro ou falso? Falso Ó, falso Então já anota mais cinco Porque você sabe Não tem mais Não tem Não tem trocado Mas cinco já está garantido Ou seja, você tem trinta e cinco Trinta e cinco Que eu tenho ainda que te dá Fechou? Então é isso mesmo Gente, eu prefiro mil vezes Cachorro do que gato Mil vezes mesmo Eu já raspei minha cabeça careca Verdadeiro ou falso? Falso Falso? É lógico Eu nunca, nunca fiz Eu nem me imagino Sem cabelo Ai, desculpa Então top Garantido Mais cinquinho E vamos pra última Gente, vamos ver se a vitória Vai conseguir os cinquenta Ou vai parar em quarenta e cinco Aqui mesmo Então bora lá Que a última Vai ser fácil Só que do jeito que eu vou falar Vai ser difícil Você vai ter que pensar Eu nunca gastei Mais de duzentos reais Em jogo Verdadeiro ou falso? Falso Falso? É Por quê? Porque você falou eu nunca E você já Já fez o quê? Mais que duzentos? Menos que duzentos? Mais que duzentos Ah, acertou sim Que eu já perdi as contas De quanto que eu já gastei em jogo Em LOL Em Deletank Vixe Todo jogo que é competitivo Que eu acho que eu tenho que gastar Pra ficar mais forte Eu vou gastar, mano Não tem essa comigo Eu sou muito viciado em jogo Eu gasto demais Você já viu, né? Já teve Ó, pra vocês ter noção Tem uma conta que eu já tive em um jogo Que eu já gastei eu acho que uns mil Mil e duzentos reais Não de uma vez, gente Mas acumulando Tipo, cem por semana Setenta, oitenta Cento e cinquenta Não, eu já gastei demais Essa daí que eu tenho mesmo Já foi uns quentos conto nela Mas é isso aí, gente Conseguiu Acumulou cinquentinha aqui E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se gostou, já sabe Like Se inscreve se não for inscrito Ativa o sininho Deixa muito like, tá? E deixa nos comentários aí Se você acha que a Vitória me conhece mesmo Se foi na cagada O que que foi Beleza? O melhor comentário vai ficar fixado no topo Fechou? Tamo junto Valeu Até a próxima E Fui Fui